Oh, tu favorás, mas o Senhor é da graça Sempre será a espada em todo lugar Há uma terra, tudo esta, desta ilha nos assona Toda a era está em festa, tu é perigo e te deixará Por cima do reino e treino, mostre bem por onde passa Pois defende sua gente, mas o Senhor é da graça Porto Famoso, Porto Famoso, que aqui no reino é de maras no palco Tomar a serra, belez a serra, primeiras flores, as mãos no mar Porto Famoso, Porto Famoso, em primeira via das marinhas é igual Oh, tu favorás, mas o Senhor é da graça Sempre será a espada em todo lugar Mas o Senhor é da graça Beleza Burma 2018 É muito só uma coisa.